E em relação a resultados, esse setor agora em Bolsa, não só o setor também de seguros ou de resseguros, mas o setor financeiro como um todo, como é que você está desenhando o resultado para esse ano de 2021? No sentido que a gente tem, acho que talvez, dois grandes fatores, né? Vamos pegar assim, depois você me corrija se tiver mais ou se eu tiver errado. Mas a gente tem um fator que é a própria economia se recuperando, que demanda mais serviços, enfim, a todos esses produtos, desses bancos, do setor financeiro, mas ao mesmo tempo a gente tem juros subindo. Como que os juros atrapalham ou ajudam esse segmento a ter maior ou menor rentabilidade com o cenário de economias recuperando? Enfim, como é que você vislumbra aí os resultados para esse ano? Crescente, melhor rentabilidade ou não ainda vai ser um ano desafiador? Como é que a gente pode esperar para resultado para esse ano? Acredito que vai ser um ano de recuperação, mas ainda assim desafiador. O principal detrator dos lucros do setor financeiro, principalmente bancos, ano passado, foram as provisões, expectativa de perda em relação aos contratos de crédito que os bancos firmaram. Até pela maior incerteza econômica, muitas empresas vindo à falência, muitas pessoas perdendo renda, então elas não teriam como honrar os seus empréstimos. As maiores perdas registradas pelos bancos foram nesse sentido, causadas pelas políticas de isolamento social, que prejudicou bastante a atividade econômica. Nesse primeiro trimestre, a gente está vendo uma volta dessas políticas de restrição, não com a mesma força do ano passado e não devem continuar também na mesma toada de 2020. Agora em 2021, até pelo avanço da vacinação. Antes a gente não tinha vacina, era abre e fecha, abre e fecha, agora ainda vai continuar com isso, só que vai depender do sucesso do Brasil no programa de vacinação. Quanto mais rápido a gente conseguir imunizar boa parte da população para que a atividade econômica seja retomada, para que haja menos dependência de auxílios do governo, para que haja maior geração de empregos, que as empresas consigam faturar, consigam se recuperar e honrar seus contratos de crédito. Nesse ritmo é que vai haver também a recuperação do setor bancário. Quanto aos juros, os juros não interferem marginalmente tanto na lucratividade dos bancos, porque o principal driver da lucratividade do setor bancário é a concorrência. A concorrência vem sempre aumentando, inclusive, principalmente por esses bancos médios e fintechs, eu vejo uma estratégia muito agressiva para captar clientes. É como se eles quisessem tomar os clientes dos grandes bancos a qualquer custo. Então, pode ser que haja um aumento da inadimplência desses pequenos bancos, ou que eles não consigam converter esse aumento de clientes em rentabilidade, porque eles estão pegando clientes, digamos, com poucos critérios de classificação. Então, isso pode prejudicar eles mais na frente. Na questão do aumento da taxa de juros, provavelmente vai afetar mais o segmento de pessoas jurídicas que têm os juros de empréstimo atrelados à Selic e atrelados ao CDI, que são as taxas que vão ter maior mudança com uma mudança na taxa de juros básica.